Gente, a paz do Senhor, bom dia pra nós, bom dia, né? Nós estamos aqui no nosso devocional, pra glória de Deus, né? Vamos estar orando pra começar o nosso dia, nossa terça-feira, abençoado no Senhor. Deus possa estar nos dando uma nova oportunidade, né? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, hoje é mais uma oportunidade pra gente fazer diferente daquilo que a gente fez ontem. Senhor amado Deus, quero pedir perdão pelos meus pecados e minhas falhas. Deus te agradecer por mais um dia. Quebra todo ferrolho de bronço, tua muralha de ferro, desata os nós e as correntes. Deus desata, Pai amado e Pai querido, todo o empecilho. Deus, arranca dos nossos caminhos, daquilo que nos atrapalha, Senhor. Afasta toda maldição, afasta todo dardo, afasta toda seta, afasta toda retaliação. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros e cavalos de fogo, desata os nós e as correntes. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja Deus. Bom, gente, hoje nós vamos estar lendo o nosso livro de Salmos, né? Como sempre, de início, e continuaremos nosso estudo de Coríntios, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, muito grato ao Senhor, né? Por mais uma oportunidade que Ele me concedeu de viver um novo dia, de viver em Tua casa, em Tua presença, né? Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra e Tu não o entregarás à vontade de Seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, Tu restaurarás da Sua cama de doença. Dizia aí, o Senhor tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra Ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o Seu nome. E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs no seu coração. Amonto a maldade saindo para fora, é disso que fala. Todos que me odeiam murmuram a alma contra mim. Contra mim, imagina um mal dizendo, uma doença má, se lhe tenha pegado. E agora que está deitado, não se levantará mais. Até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia o meu pão, levantou contra mim o Teu calcanhar. Porém, Tu, Senhor, tem piedade de mim, levanta-te e levanta-me, para que eu lhe dê o pago. Somente está aí, gente. Então, o livro de Salmos, a gente sabe que Davi também passou por muitas pelejas, muitas aflições. Mas, em tudo, Deus era com ele e ele venceu para a glória de Deus. Amém? Então, nós não podemos desistir, mesmo diante das dificuldades, das nossas fraquezas. A gente tem que lembrar daquilo. Quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. E essa é uma verdade de Deus. Quando nós estamos fracos, nós somos fortes, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Livro de 1 Coríntios, capítulo 9, se eu não me engano. Eu acho que é isso que a gente está nesse... 9 não, gente. É capítulo 10, tá? Capítulo 10. Para a gente dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Lovado seja o nome do Senhor, que é fiel e verdadeiro. Vamos lá. Não, 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos colocar aqui. 1 Coríntios, capítulo 10. Já pulei para o 2. Coríntios hoje vai chegar lá, se Deus quiser. 1 Coríntios 10. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Isso é muito forte sobre a murmuração. Gente, quanto mais a gente murmura das coisas, piores as coisas ficam, né? Quanto mais a gente murmura, mais a gente tá ali exaltando a força do mal ao invés de alimentar a força do bem. Então, ou seja, nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas. A Bíblia diz glorificar a Deus em todo o tempo. Ou seja, dar glórias a Deus em todas as situações, né? Às vezes a gente não entende que a situação parece ser mal pra gente, mas não. Deus tá usando aquela situação pro nosso bem, não pro nosso mal. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Não veio sobre nós tentação, senão mana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também, virá o escape, mas que a possais suportar. Portanto, meus amados, fuje da idolatria. Ó, fuje da idolatria. Falo como há entendido. Julgai-vos mesmo o que digo. Portanto, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, comunhão com o corpo de Cristo. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segunda carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar. Mas digo que o ídolo é alguma coisa, ou o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com o demônio. Então, ou seja, nós devemos nos abster daquilo que é idolatria. Daquilo que é sacrificado, né? E aqui tá dizendo meio assim, antes digo coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Então, ou seja, os gentios sacrificam aos demônios e não ao Senhor. Perdão, gente. Não podeis beber do cálice do Senhor e dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor, ou somos mais fortes do que Ele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outrem. Comer de tudo quanto se vende no açougue. Sem perguntar nada por causa da consciência. Então, ou seja, eu não devo ficar pensando, ah, essa carne aqui é sacrificada, essa carne aqui é... Não, se eu sei que é, eu não como. Mas se eu não sei, eu como e Deus vai de me livrar, porque Deus é maior do que qualquer coisa. Porque a terra é do Senhor em toda a sua plenitude. Se algum dos fiéis vos convidarem e quiser dizer, comer de tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor em toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. E se com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazeis tudo pra glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis cândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Como também em tudo, agrado a todos, mas não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, gente, essa palavra, né? Deus possa nos abençoar. Deus possa nos guardar e nos dar força pra poder continuar prosseguindo em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Obrigada, gente, por tudo. Deus abençoa a vida de vocês. E gratidão que o Senhor guarde, livre, prospere. Abençoa os nossos caminhos, nos livre de todo o mal, de toda a má língua, de toda a má obra, de tudo que não provém do Senhor. Amém? Senhor, nós te pedimos, Pai, perdão mais uma vez, te agradecemos, te bendizemos, entregamos nossos dias nas Tuas mãos. Ser conosco, Senhor. Nos direciona, nos dê estratégia, nos livra de todo o mal, nos liberta, nos ajuda, nos faz caminhar, meu Deus amado, pra alvo que é o Senhor. E nos liberta de tudo aquilo que não provém de Ti. Eu que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe o Seu dia, o Seu trabalho, a Sua vida, a Sua parentela, a Sua família. Deus te abençoe. Deus abençoe o Seu trabalho, a Sua vida, 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 a Sua vida.